Muito bem, vamo lá rapaziadinha, bro-teito, vamo de aprendiz, aprendiz é o seguinte, hein Mais 2 de dano corpo a corpo quando você sobe de nível, mais 1 de dano lance quando você sobe de nível Mais dano elemental, mais engenharia quando sobe de nível, porém, menos 2 de pv máximo quando sobe de nível, mano Então, esse boneco aqui, né, ele ganha bastante stats, o que ele mais ganha é dano corpo a corpo Então talvez melee seja o melhor nele, né Ou faz... Ah, essa arma deve ser perfeita pra ele, pô, o porrete Que é dano melee e dano ranged, né, mano É... Você... Sempre que você upa de level, você ganha aquela... Você ganha aquelas escolhas de stats, tá ligado Então sempre que aparece aquela escolha, significa que eu upa de level, mano Então simbora, rapaziadinha, vamo de... Primeira do dia Boneco minha amizada É, eu acho que se eu pegar... Se eu ficar pegando pv máximo é bom, né Mas ele tá fadado a ter pouco pv, mano Ele basicamente perde um de vida todo nível, pois é, mano Vamos, perigo 4 Para a gente poder se divertir, né, que o 5 é muito estressante Vamos, vamos ver Como é que fica esse boneco aqui, mano Eu imagino que o caco seja bom, né, já que ele ganha o corpo a corpo aí dando longo alcance Uh, caixinha, neném Ó, a vida diminuindo já, filho Menos 2 pv máximo, não Mais uma amadora, velocidade É, o problema de ficar pegando pv, pouco pv assim, que você perde tudo, né Pegar sorte por enquanto Shuri Hum... Vamos de porretão, mano Será que fazer full vareta é bom nele? Porque vareta ganha vida, né Talvez seja bom, mano Ah, esse aqui também me dá pv máximo Ah, então o porrete deve... Mano O porrete deve ser a cal, rapaziada O porrete deve ser a cal, rapaziada Com todo respeito, mano Vareta ganha dano É, mas ganha vida do primitivo também Foi a pedra que ganha Não, o primitivo da vida, tá ligado Essa música é do jogo? Não, não, essa música é... Da playlist, mano Eu botei uma playlist de... Games Mas tem muita música memesada, mano Tem muita música de lobby, tá ligado Muita música meme champions, mano E aí, ô Barbaranho, tudo bom? Querido, ó Dá uma passagem de correr aqui, né Mais um porretão Pegar XP é bom Quer mais stats? Se ele chegar a 2 de vida e ficar com 1, morre? Não, o mínimo que fica é 1, tá ligado? Pra qualquer item do porrete, mano Então quando chega 1 de vida ali F É, esse boneco aí tá fadado e tem pouca vida, tá ligado? Então o bagulho é a gente focar o quê? No ataque, né, mano? Ataque e esquiva, né? Vou nem pegar armadura não, filho Matar os bichão tudo Esquiva Não, essa é a minha minha coletinha É, vamos pegar uma coletinha bom, né? Tá vendo só meme aqui por enquanto Tá no corpo a corpo, bom Vamos pegar o Dante Roroso Que deve funcionar também com os spin que ele solta Aumenta o velocity ataque Verdade, mano Acho que ter... Hum... Não sei se ter recuperação de PV é bom Mas talvez seja, né? Mas vamos focar no... Pegar vários de porretão, tá ligado? Ó, já tô com 12 corpo a corpo já, mano O pão é bom, né? Mas PV máxima, 3% de armadura É, medalha é bom Apesar de ser meio caro Fala, fliquei, tudo bom, meu querido? Pode não, rapazadinha Eu preciso de mais Veloque mesmo Veloque de speed Velocidade de ataque, mano Tem duas velocidades, né? A velocidade de speed E a velocidade de movimento Nossa Dói, tá? Levar hit aqui, velho Dói, rapazadinha Ai! Dói, rapazadinha Nice Faria uma run de Shogun Sem usar o Hero? Bebezinho Bebezinho Não faz pergunta difícil, bebê Hum... Maestria, né? Aqui mais um porrete É, 14 de vida Wave 5, filho Boneco tem potencial Mas como é que sobrevive, filhão? Essa é a questão, rapaziada Esse boneco é o famoso Vivendo e aprendendo Rapazadinha Eita Tocando crash band de custo No meio da faninha Cadê a faninha? A faninha começa a sumir, né? Será que era... Será que era a mesma pessoa, mano? Xim Bom dia Fala, Miau Tudo bom, mano? Tem que comentar se você já tá aqui Calma, bebezinho Calma Calma, neném Até que adianta pegar Mas eu vou perder, né, mano? Esse é o problema, né? Calma, neném Calma A faninha tá fazendo live de evento Ela falava de manhã, né? Vamos lá A faninha começa a casados Eu peguei mais velocidade de correr aqui Pra poder tentar desviar dos... Dos tirinhos, né, mano? Mas a velocidade tá aqui tá meme mesmo O espinho tá dando 5 de dano É, tá meio meme também, 5 de dano, né? Mas... Considerando que são 5 porretes, né? Multiplicar esses espinhos, né, mano? Mas... Não sei, rapaziada Será que é bom um cajado aqui da vida nesse boneco? Porque... Basicamente você vai perder toda a vida que você farma, né? Tem como aumentar o porrete? Como assim aumentar o porrete? É o tamanho do porrete? Pegar uma esquivinha aqui Cicatriz é bom Finalmente cheguei a tempo de ver live E aí, Murilo? Sua habilidade, mano? Você bater no protetor só de sumon Sumon de que você tá falando? Sumon? Eu acho que esse bebezinho tá doidozinho Ai, obrigado, Murilo! Tamo junto, meu querido Obrigado pelo seu C-Prime Esse aqui tá dando de vida, né? Memizada Obrigado, Murilo Tamo junto, velho Brabo O senhor é brabo, mano Obrigado pelo apoio Seja bem-vindo à live, meu queridão Veio por qual jogo? Sumon tipo torreta Eu acho que ele tá falando Ah, dá, pô Dá pra ganhar só de torreta Tem um item novo agora Que você destrói uma árvore E vira torreta árvore, pô Item bom pra engenheiro Tem até que revisitar o engenheiro De novo, filho É, rapaziada Esse boneco aqui é só não levar dano Tá ligado? É só isso Se não levar dano Fica top 19 de vida Dessa hora que eu não peguei Nenhuma velocidade de ataque ainda, né? Pegar esse aqui ia ficar bom, filho Daqui a pouco aparece um item De velocidade de ataque, mano Rotator Todos os vídeos do YouTube Deixem os comentários Que se acham Que se acham Que a Fanny Começa a ser a mesma pessoa Fanny O bacalo tá perdidinho, mano Você pegou uma Alcance Reposição de PV Coletinha Coletinha, neninho Coletinha É, uma coletinha É, velocidade de correr, né? Talvez eu esteja pegando Muita velocidade de correr Mas tudo bem Eu tô com medo, mano Isso é medo, rapaziada Isso é medo, pô Olha o porretão azul já Tomatotrite Tomatotrite é um perigo, hein? Professor Feijão é bom, né, mano? Quanto mais XP, melhor, não é isso? Não sei Eu não sei se o Paz Leva é tão bom assim Mas eu tô com 24 danos Corpo a corpo, filho É a Fanny, pô O cara falou Fanny Aí Marombinha Marombinha não tem chance Marombinha não tem chance Tô na comunidade há pouco tempo É, há pouco tempo Dá uma exclamação eu aí Deve estar uns dois anos na live já, filho Fala pro amor, hein Tudo bom? Só uns três anos só de live, filho É, daqui a pouco vai chegar no nível que uma bolinha dessa me mata com hit kill, filho Duas bolinhas dessa já me mata, já É, rapaziada Olha lá Esse aqui é o... Esse moleque é o famoso A que se faz, a que se paga, pô É o famoso A que se faz, a que se... Ai Ai, belezinho Calma Nossa Quase Não foi bem nada Não foi bem nada Aí, ó Quatro meses, filhão Velhão na live, parceiro Comando o number nine Esquivinha É, rapaziadinha Sem esquiva Sem amor Tá ligado? É, isso Sem esquiva Sem amor Rapaziadinha Talvez eu devo fazer full esquiva agora de meme Tá ligado? Full esquiva de meme champions, mano E tenta aumentar minha vida Sei lá como Eu só tô com 16 de vida Porque eu peguei a arma primitiva, velho Era pra tá com 1 de vida, eu acho Pior que tá no fica, será, mano? Ai, fuck Não Caraca, o boneco é difícil, mano Life shield nele ia ser bom por causa dos espinhos Fuck me, mano Tá Será que é bom com isso aqui? Certo fantasma? É bom arma etérea porque dá A galera até respira aliviado pro protetor Ele não tem produção visual com armas Na verdade, a produção visual é no late game, né, mano? Não seria bom uma arma que opera a vida? Mas o... Esse bebê quase não tem vida, tá ligado? Vai de cetro Ele quase não tem vida, mano O problema é que cetro é muito ruim, mano E é 1 de dano ranged só por level up, né Não é tanto dano ranged assim que ele ganha Curar que vida Pois é, mano Curar que vida Vamos ver se dá pra sobrepujar com cetro, né A quantidade de vida que ele perde por level up Ó, nem o page level Coisa boa Acho que é normal no page level no primeiro? Acho que não, hein Cetro é ruim demais, mano Tanto ranged normalmente é menor É, como eu ganho dano corpo a corpo Dá pra lançar... Dá pra lançar outra arma etérea também Que bom que a arma etérea me dá... Me dá evasão, mano Mas se eu não me engano, a arma etérea também tira vida, velho Ah, vou só agitar aqui Ah... Precisa escorrer Ó, etérea Menos esquiva... Ah, não, perde armadura Ah Vamos fazer aqui Misturado, tá ligado? Atributos ganho zero É fim Rapaziadinha Será que esse boneco é memizada? Não 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 acredito, rapaziada Não é possível Cetro no Erdo é meio osso Mas é osso mesmo, bebê Mas é meio osso mesmo Qual o poder desse boneco? Sempre que eu dou um level up eu ganho... É... Eu ganho... É... Aqui, ó Eu ganho dano corpo a corpo Eu ganho dano elemental É... Não ganho engenharia Eu ganho engenharia também, né Só que eu perco dois de vida, mano A minha vida é só diminuir aqui, tá ligado? Tá ligado? Tem uma coletinha, né Retaliação Retaliação vai ser bom no futuro, né Por causa que eu vou ter mais esquiva Fala, babatão E aí, biologuinho Tudo bom, meu querido? Eu tô ligado Olha como vai, é mago Mago? O Meme Zara Supremo? O bebezinho não fala do Meme Zara Supremo Que ele aparece É, eu acho que o inseto até agora Não deu uma vida, né Mas uma hora eles vão ativar, pô Vocês têm fé, rapaziadinha? Eu tenho fé Uma hora funciona, pô Ou será que dá? Se sua vida só diminui Você morre Não chega a morrer, tá ligado? Não chega a morrer, pô Mas dói Eu não posso pegar essa aqui agora, não 100% de chance de causar dano Ao inimigo aleatório É o desviado ataque dele, né Ah, dane-se Fendeu, rapaziada Ó, atributo ganho 1 1 e 1 Já ganhei 3 de vida Coisa boa É Faz um cetrão Beleza Vou pegar um café desse aqui, mano Acalma essa boneca Tem habilidade, então Habilidade Cuidado com a armadura Ah, se eu levar um hit É que eu morro, pô Estou com a armadura negativa? Isso é certo, mano Se eu der uma de goleiro aqui Tafarel Eu ia agarrar uma bola, filho Sush Se eu der uma de Tafarel aqui Já era, rapaziada Opa Opa Epa E aí, rapaziada Suavidade Pega o dinheirinho 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 Eu ia chegar no trabalho Encontrar essa batatona E aí, torcida jovem Torcida jovem do Flamengo Pegar armadura não adianta, né Vou combinar isso aqui Fazer um azul Pega esse bebê Pega isso aqui Nova Trevo 20 sorte é bom Pegar um desse bebê é bom também Isso aqui já me deu tributo? É, rapaziada Estou com 10 de PV Não é tão ruim, tá ligado? Eu sei que é difícil existir Mas não agarra Como bater um escolhe os mods Dá live? Ai, bebezinho Se você soubesse, neném Se você soubesse, garotão O teste que os mods tem que fazer Meu amigo Você não ia aguentar não, bebê O teste do sofá com a batata The sofa test O teste do sofá em F F, bebê Ai, bolinha Acho que veio Vocês viram como acho que veio Com a habilidade ali, mano Nossa, que habilidade Você não ensina nem como estou vivo, mano Coloca 10 pessoas no ringue Os 3 primeiros que saem vivos são É uma druhide aí, mano Eu vou perder sorte aqui, né Estou com sorte negativa mesmo Dando logo aqui, essa é bom 9 de esquiva É, mano Meu bagulho vai ser esquiva full, rapaziada Esquiva full e fé em god, mano Esse aqui foi bom, hein Pegar mais um cetrinho azul Mais um bebê desse Rapaziadinho Estou botando fé, hein, mano Cetrinho dando 23 de dano Tá ligado? Acho que o cetrinho nunca deu tanto dano assim, mano Só que eu estou com 11 de vida ainda, né Ai, meu Deus 11 de vida ainda, tá ligado? Mas eu tenho fé, rapaziadinha Eu tenho fé, rapaziadinha Calma nessa hora A partir da wave 8 começa a vir os Começa a vir os maromba e os atirador, né, mano Aí fica meme Aí fica meme champion 15 de vida, hein Tá subindo, hein 16, hein Tá subindo o HP, hein Menos alcance Ou quanto é o alcance? Zero de alcance? Não quero perder alcance Tardígrido é bom Dona mental, sorte Queria mais ataque de speed, mano Tá, mas acho que o Ré é bom também Que tomei o lento, né Será que dá bom fazer engenharia com esse personagem? Então, eu tô ganhando engenharia, tá ligado? Vale a pena, eu acho, mano Ele ganha engenharia? Ganha, né É, ganha Ganha todos os stats base, pô Mais um cetrão, nice Mais um cetrola, nice Será que eu pego isso aqui, mano? Já tô sofrendo 25% de dano na mar, né É O que é um peido, né, velho? Canha ousada O que é um peido, né, velho? Eu tô com quantos de dano? Menos 2? É, é bom isso aqui Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, vai lá, salsinha Salsinha Salsinha, quer dizer, salsinha Vai lá, ô, salsinha do grau Vai lá, bebê Ó Atributo ganho 5, 3, 9 Nossa Bora o EV8, fé em Deus Rapaziada, é muito simples É só não levar dano, pô É difícil? Ah É só não levar dano, rapaziada Anulado Toma, de Tardígrido na cara O Tardígrido Deve ser melhor se ele Se ele tivesse cooldown, tá ligado? Não fosse só um dano, pô Um dano por Por vez Por wave Podia ter uns 15 segundos de cooldown Uns 30 Será que ele tá muito roubado? Rapaziadinha Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Rapaziadinha Rapaziadinha Eu não tô super mega roubado Mas tô sobrevivendo aqui, hein, mano É aqui que tem a batata se trimando? Mas é aqui mesmo Nossa, 40% de pegar É bom, hein Pelozão de ataque Let's go Roubo de vida Eu tinha que ter alguma coisa Pra recuperar a vida, né Mas tudo bem Por enquanto Vamos de esquiva Tá ligadozinho? Mais um cetrinho fantasma Tá começando a crescer a vida Hein, rapaziadinha Tá começando a crescer a vida Hein, rapaziadinha Mais um cetrinho Mais um cetrinho Mas deve de ser mesmo Pode dizer Eu ajudo vocês Antes Tem que aumentar o alcance da arma Tem aqui, ó Tem alcance Não precisa ir pra vida Quando você não tem ela Não, mas vou ter daqui a pouco Tô achando que o rainizão Tá sem fé, hein, rapaziada Vocês tão vendo isso? Eu acho que acabou a fé do rain Vai ter que passar Pô Pelo batismo de novo, velho Vai ter que passar Pelo batismo novamente, rapaziada Pra recuperar a fé, mano Tô achando, hein Não, não, Andro O rainizão O rainizão Aí, ó Não sou só eu que tô achando, filho Já jantou? Não, filho Jantar daqui a pouco Aquele pãozão com nescau Eita Eu falei pãozão Não pauzão, rapaziada Aquele pãozão com nescau, filho Eita Calma, deixa eu prestar atenção Um jogo Calma Ai, ai, sai, sai Meu Deus Da esquiva Cadê a esquiva? Cadê a esquiva, rapaziadinha? Um milhão de esquiva por segundo, pô Oh, my God Brotinho Quase fui de F, bro Medalha é bom Quase fui de F Pô, tô com 51 de esquiva, mano Pegar três armaduras de menos E é isso, rapaziadona Venha devagar, pô Tô com certeza de avançar de ataque Ahn 56 Ah, cresceu bastante aqui, né Não o suficiente Quase fui de F, mano Agora o Dan tá fazendo diferença Tá, preciso de Talvez um pouquinho de roubo de vida Ou repressão de PV Só pra dar uma segurada, tá ligado? Ahn Menos 15 de alcance Mesmo que a vida cheia tá quase em GF É, bebê É, bebê Jardim que volta a fruta Você pode ajudar, né É, bebê Mais um de dano por 1% de velocidade que você tenha? Uh Uh Só pegar vela que full agora, né Ah, mas tem perdendo a roxa aqui Ah, mas isso aqui é mais dano, né Depois eu travo isso aqui Tá Beleza Agora o Wave Dash Esse jardim é bom Fazer uma play legal com ele Engenharinha É bom, pô Tem vários jardizão Tem um íntegro que se mata a árvore Vira torreta O engenheiro deve tá roubado, mano Mas tem que pegar os itens brabo, né É bom porque geralmente O dano desse cajado aqui é memizada Mas como esse boneco ganha dano O cara vai dar o level up, tá ligado? Tô matando full, mano Se eu tivesse mais block de ataque aqui, então Ia ser o brabo, mano Ai, minha vida tá subindo agora Tô começando a sobrepujar o level up, tá ligado? Devagar e sempre, pô Só que como a minha armadura é muito negativa Qualquer danuzinho que eu levar aqui é F Se a esquiva não funcionar F Champions ainda é S, mano Conhece os F Champions? F Champions, bebê Deixei vários farms no chão, né? Não tem o que fazer Voltei Esse jardim é bom Fiz uma play legal Quem deu Quem deu o esquilamação no mula? F Champions 5% se dobrava do material Sorte de raria Menos dano 3 danos no alcance Bom Então, pô Posso fechar a 60 de esquiva máxima aqui, né? Não, mas isso aqui é desperdício Pra pegar a velocidade de ataque Tá Vamos fazer 2 roxona aqui Nice Renova Gadanha A arma de vocês aí, seus gatos Gadanha Você sofre 3 danos por segundo Sem tempo de vulnerabilidade Mas 3% de dano Quando você sofre dano Até o fim da onda Pô, gadanha é memizada Nesse boneco aqui, mano Apareceu pra ti É um sinal É a minha arma Gadanha Pô, essa arma é memizada Nesse boneco, mano Chifrudo Você sofre 3 danos por segundo Ah, mas o roubo de vida dela é 96 Mas em 3 por segundo Em... Eu tenho 40 de vida Faz a conta, hein, rapaziada Em quantos segundos eu morro Pega apenas esse alimento Ai, meu Deus, mano Meme, rapaziada Meme 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 Tipo de carinha Vou ter que pegar pelo meme agora, né Vou ter que pegar pelo meme agora, né Barbatana Barbatana é bom Eu não vou ajudar 500 de dinheiro, mano É impossível Ai, meu Deus Eu tenho isso aqui ainda Mamei Ainda tem esse meme champions ainda É o que dá pra matar, hein O dano tá alto, filho Ai, ai Cadê a esquivinha? Cadê a esquivinha? Cadê a esquivinha? Obrigado Vamos pegar as frutinhas pra curar Cadê a esquivinha? Vamos pegar as frutinhas A frutinha Dá pra matar, hein Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus, esquivinha Esquivinha Meu Deus, a esquivinha Cadê? Nossa, a esquivinha salvou muito Mas eu vou morrer Cura, cura Me dá, cura Me dá, me dá a frutinha Cadê a frutinha? Cadê a frutinha? Cadê a frutinha do papel? Cadê a frutinha do batatão? Mais logo, mais logo, mais logo Mais logo, gadanha Morreu a gadanha, mano Graças a Deus Morre, gadanha Maldita Ai, meu Deus Eu vou pegar a esquiva máxima aqui, mano Foco 3% de ataque Por cada arma que você tem Diferente que você tenha Ah, vale a pena O foco, pô Menos 6% de volta de ataque Ai, meu Deus, cara O problema é que eu não consigo curar a vida, né, rapaziada? Preciso de mais gadanha, mano Vou pegar um alcancezinho aqui, mano Cara, eu vou pegar gadanha não, rapaziada Eu vou mamar, pô Ou esse 99 de roubo de vida aqui vai dar bom É muita fé, né? Preciso rezar muito nessa É muita fé, né, rapaziada? Pega Pega gadanha de meme? Tô confiando demais Então vamos mais uma sem gastar nada aqui Tá jogando sem fé Aba, então fecha o olho e vai Ô Gadanha Fica quietinho aí, tá Ô, gadanha Valeu, gadanha Cheio de gadanha nesse chat, mano Tá maluco, filho Eu não sou gadanha Aquela arma, ela é mili, né? Vai nem fazer nada aquela arma, hein? Eu acho Ele tinha que tá crescendo, hein? Devagar, mas tá crescendo Eu tinha que pegar a bandana Isso sim, mano Tinha que pegar a gadanha não, rapaziada Eu tinha que pegar a bandana Eu ia ficar roubado com esses chatos aqui Na moral mesmo Papo de gadanha, pô Gadanha vai só me matar, filho Pavão Não, pavão é um perigo Sai, sai, sai Gostadade de correr Bão, que aumenta o meu dama também, né? Me dá um roubão de vida épico aí Vai, bebê Tem como? Não posso mais dar Ah, pés Ai, rapaziadinha F-Run, mano Gadanha F-Run, rapaziada Nem quero isso aqui mais, mano Isso aqui deu 9 de atributo Caiu no papinho da Dan Ai, mano Ai, rapaziadinha Torreta Medicinal pode salvar, né, mano? Por incrível que pareça, velho Preciso de mais vida Bebeu Sempre que eu dou level, eu perco vida, mano O que tá me dando vida é só fantasma, velho É até incrível estar com 49 de vida aqui Bora ver se a gadanha funciona Três danos por segundo, filho Ai Nossa, a gadanha dá dano, filho A gadanha dá 395 de dano, filho Credo Mas eu tô levando mais vida do que curo, rapaziada Meu Deus, mano Eu tô levando mais dano do que o curo, pô Rapaziada, socorro Mamei Acabei da torreta Medicinal aqui Se novo Jeff É, rapaziada A gadanha não vai dar não, mano Nesse boneco aqui não vai dar, mané Mas dá muito dano nela, velho Nossa, rapaziada Mantém? Morrer Morrer, 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 morrer 600 de dano, meu amigo Rapaziada, não dá, mané Não vou tankar a gadanha, velho Eu preciso de muita representação de PV, cara Bala da gadanha Bala cortante vai ser bom Mantém a gadanha? Rapaziadinha Recicla essa coisa, senão é F Mantém Mantém que vai ser sucesso Tá sem fé, Batatão? Tô precisando de batismo Os caras usando minha piada contra mim mesmo, mané Tranquilão Não dá uma explosão aí mesmo, mané Língua alienígena Mantém, eu preciso de life steal Life steal Vem, Deus, rapaziada Mantém Ai, meu Deus Agora fica perto da frutinha aqui, ó Mata os bichos Mata os bichos Tem que ir pra cima com a gadanha, mané Porque eu... Ela recupera a vida Ai, meu Deus Meu Deus Minha vida, rapaziada Eu não consigo, mané Mas eu mato tudo Eu mato geral, tá ligado? Só que... Eu vou morrer daqui a pouco Nossa Minha vida Só falta a gadanha Só falta a gadanha me matar, mané É, filho Ai, meu Deus Gadanha, me cura Gadanha Não Caraca o seguinte No Quentin Caiu no bicho do chat, mané Caiu no bicho do chat, mané Caiu no bicho do chat, mané Como eu faço pra descobrir o que cada boneco libera de item? Ué, tem escrito, não tem não? Ah, o que cada boneco libera de item? Só o Wikipedia, mano. Tá ligado? Falei pra reciclar esse bag. Pô, estaguei a run que tava mó boa, cara. Mas tudo bem, sabe o que fazer agora, rapaziada? Vai dar bom, confia, pô. Agora a gente sabe o que tem que fazer, velho. Gadanhou. Ah, qual vai ser o título? Nunca pegue a gadanha? Peguei uma arma roubada no broteito, mas ela arruinou. Ela arruinou o meu futuro. Pegue a gadanha só se tiver o cabelo de medir. Ah, se eu tivesse cabelo de recuperação de PV full, ia ser brabo, tá ligado? Ia ser gostosinho, pô. Machado. Não, vamos de cetro full, né? Eu vou ficar com o 3 cetro mesmo. Senão, muito certo, ficar disputando muito... Seria a gadanha a arma mais minimizada do broteito? Pô, mano. Tava dando 600 de dano naquela arma, velho. Se eu tivesse full gadanha... Pô, mas cada gadanha dá 3 de dano, né? Não dá como. Tem como não. Seja a gadanha, cara, ganhando 3 de dano na face. Tem como não, velho. Dança, mendizão. Dança! Imagina uma build cheia de gadanha. Aí tem que ter muito... Isso aqui é bom, isso começa aqui, ó. Tem que ter muita fogo e champanze, bro. 18 de vida, esse é louco. Ô, bebezinho, ó. Agora que eu tô cheio de cetro azul aqui, eu vou conseguir ganhar uma vidinha. Tá, o bagulho é pegar logo aquele bala... Bala cortando em seu achar, mano, né? E ir bandando também. Aí fica pogue, mano. Aí fica pague e chomp, rapaziadinha. Porque é muito dano que esse boneco tem. Só não tem vida, tá ligado? É isso. Uma build full cura, full gadanha, dá pra tentar fazer. Porque o gadanha é mó difícil de pegar, né? Precisa de sorte ou habilidade. Olha aí. Sorte ou habilidade. Mas o cetrinho... Pegar só pra ajudar a passar as fases, né? Puta, full cetrinho. Meu Deus. O problema é que elas ficam disputando, mano. É meme isso aqui, tá ligado? Elas ficam disputando os atributos aqui, mano. Skill. É meme ter várias. Roubei armas e eu tô na morte. Poxa. Fique tão feliz com a gadanha, mano. Achei que ia ser... Pô. Achei que ia me surpreender, rapaziada. Pô, ela tinha... Ela tinha 103% de roubo de vida, tá ligado? Ela devia ser melhor, mano. Isso não... Isso não significa que se eu dei... Se eu dei 600 de dano, não era pra curar... 600 de vida? Eu tô ficando maluco. Não é isso não, velho. Ou será que eu tô ficando maluco, doidão? Eu tô começando a não tancar mais esses bichos aqui, né? Tá matando muito devagar, mano. Cri de sorte? Cri de sorte? Não, não. Cri de fé, né, mano? É que seu ataque tava negativo. Seu ataque tá negativo? Não, tá dando aqui, ó. Tá dando coisa. Tá 0%. Essa batata tá louca. Bebezinho, não fala que eu tô louco, bebê. Pô, eu queria lançar uma pederneira. Cadê? A bala cortante ajuda. Eu queria lançar uma pederneira, rapaziada. A bala cortante vai ajudar, mano. Tá vazando 6 de dano, mas é bom, tá ligado? Vai subir esse dano. Ai, papai. Agora pegar mais uma de bala cortante é mesmo, porque ele tira 20% de dano da perfuração, né? Dói, pô. Nossa, tô orientando. Tem que pegar mais velocidade de correr, mano. Ai, rapaziadinha, que complicado. Que complicado, mané. Esse pau bagulho ia fazer full cetro mesmo, mano. Daí essa é pederneira. O problema é que... Vou ter que pegar velocidade de ataque na raça, né? Ai, 21 de vida, rapaziadinha. Tá crescendo a vida, mané. Chapéu de cocô? Chapéu de cocô é bom. Esquivinha... Tô com 24 esquiva, né? Beleza. Coletinha armadura... Não precisa de uma coletinha, não. Sorte. Ah, você já tá aqui. Vou fazer full cetro, mano. E é isso. Esse aqui deu 6, esse aqui deu 7... Esse aqui deu 3, né? Lança chamas... Lança chamas pra dar uma counterada, será? Já que eu ganho dano elemental, né? O problema é roubar kill isso aqui. Vamos ver se vai roubar muito kill. Agora vem pederneira, né, mano? Tá crescendo a vida? Acho que... Vai uma gadaninha, então. Ô, bebezinho, ó. Vamos falar da gadaninha não, que me dá gatilho, tá, neném? E aí, Breninho? Ih, batata cozida. Papo do cara, rapaziadinha. Botaram a batata francesa, mano? Tá rolando a maior treta na França, né? Ah, eu tô meio por fora dos motivos, cara. Ai, meu Deus do céu! Não posso nem conversar, mano, é nesse jogo. E os bichos já vêm me mamar, bro. Acho que o lança chamas é bom porque ele só queima os bichos. Não dá dano, né, mano? Aí os bichos ficam queimando. E aí o cetro vai terminando de matar, eu acho, sei lá. Talvez eu esteja doidinho, eu não sei. Tá, eu acho que eu preciso pegar um life shield, cara. Porque... Quando eu perco o dano, eu não consigo curar nem ferrando, velho. Mas vai falar francês? Ah, filhão. Bebezinho, fica quieto, tá, neném? Fica quieto que o pai manja. Queimadura passa o próximo inimigo? Isso é bom, hein? Fica quieto que o pai manja, tá, 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 tá. É gênio suído, ele é pra tu. Mas agora é russo. Lashkarnikov? Natasha Kalashnikov? Rush B? Banha esse cara aí, mano. O nome do maluco, velho. Tá, renova. Mas não certo, não. Manda salve. Ô, mod, vocês têm que ser mais rápido, bebê. Quando vê que é um cara assim, já bane logo, mano. Os mod tudo só na... Os mod todos assistindo a live da Lanzoca, mano. Quem eu quero enganar, né, velho? Os caras assistindo a live da Lanzoca full. Quem que é mod? Fala eu, mano. Vou ter que dar um mod pra alguém, velho. Que tá assistindo a live. Que isso, pô, calma. Não, não, pô. Paga o mil e 500 reais pros mod todo mês, filho. Tá ligado? Eu. Eu, batatão, eu. Paia, moderação paia, filho. Vem em todo dia. Vem em todo dia, né? Eu preciso aumentar meu... Pô, me vontade de correr, né, mano? Tô mó tempão enrolando pra aumentar meu vontade de correr. Ok, calma, rapaziadinha. Venha devagar. Calma, rapaziadinha. Venha devagar. Que o PogChamp não é em 10. Mas dói, pô. O PogChamp não é em 10, mas dói, pô. E aí, lança-chama tá ajudando? Acho que tá, hein, rapaziada. Quanto tá pagando? Eu, eu. Ah, que velocidade de correr. Tem uma retaliação. Retaliação é bom porque eu tenho bastante esquiva nisso aqui, né? Mas eu não sei quanto dano ele deu na outra vez. Chave inglesa, Mimizada, Mimichamp, Bandeirinha, Bandeirinha. Bandeirinha ajuda, né? Próxima onda vai farmar muitos stents, verdade. Próxima onda é a onda do Farmer, né? Vai ter que economizar esse tijero aqui. Vamo lá. Vamo lá, rapaziaduzinha. Vamo que vamo. E now it's time. O PogChamp em 10. Ele quer a bandana ainda, fica bom. Bandaninha vai ficar Poggers. Mimiz Poggers. Ó. Limpando gostosinho. Preciso de mais vontade de correr. Limpando gostosinho, gostosinho. Pega mais vontade de correr, mais um life shieldzinho. A vida tá crescendo ainda devagar e sempre, né, mano? Bom que tá crescendo a vida devagar. Eu tô com aquela vida minúscula. Tendência a melhorar. Ai. Beleza. Bom que eu ganho dano elemental também. Ganho dano ranged. Eu só não tô usando muito midi, mas com... Ai, meu Deus do céu. Com a retaliação eu começo a usar, mas a esquiva tá faltando aqui ainda, né? Pera aí, bebê. Morrer na Wave 9 não, bebê. Pera aí, mano. Morrer na Wave 9 não, mano. Pô, vou perder meu alcance com isso aqui, né? Reciclo. Reparação de PV. Cara, vou ter que pegar isso aqui só pelo meme, velho. Só pra... Só pra ver se dá uma poga e chambala, tá ligado, mano? Três trilhões. Me mandaram mais uma fanart agora pra sua camiseta. Ah, boa, menzão. Como é que tá aí o bagulho da camiseta, mano? Papo 10. Se soubesse que Bruteta é melhor que Soulstone e eu não tinha comprado Souls. Ah, dá pra dar refúndio, dano? Refundinzinho. Guinômio. Ai, gnome é meme. Guinômio dói. Esse aqui deu 15 de vida, esse aqui deu 6, esse aqui deu 19, esse aqui deu 4 e 4, né? Tinha que fazer esse bebezinho roxo logo. Cupãozinho. Sabe o que eu tô dificilado de achar, mano? Coelho. Nunca mais achei coelho, mano. Coelho que dá um roll grátis, tá ligado? Tá complicado, velho. Tá complicado sim, rapaziada. Não vem nada de bom, pô. Pavão dói também, né? Acho que só depois de 7 dias. Não, pô. Refundin, pelo menos, na xinha... A não ser que você tenha impedido muitos, né? Eles limitam. Mas na xinha geralmente no mesmo dia, filho. É, mas o dinheiro só cai depois, é verdade. O dinheiro só cai depois de 7 dias. Ó, que zão pesado. Não, anienzinhos malditos. É, rapaziadinha. Tô dando as armas roll nas últimas rodadas aqui, hein? Mas... Eu tenho fé. Eu acho que o lança-chama tá dando uma bomba oral, tá ligado? O lança-chama vai dando uma queimada dos inimigos. Vai dando uma cozinhada. E o cetro vai só eliminando, filho. Pelo menos é nisso que eu gosto de acreditar. Tá promissor, tá promissor. Ter esquiva, mas 20% de esquiva quando tiver imóvel. Niiiih. Tô tentando ficar muito imóvel, não. Mas tudo bem. Roubo de vida. Pega um pouquinho de roubo de vida. O dano coletinho não... Dano alimentar, corpo a corpo, PV máximo. Acho que eu não tô perdendo uma PV, né? Posso pegar PV máximo agora? Não posso? Acho que o seu mês tem 25% de explodir. Isso é bom. Dano perfuração é bom. Cadê a bandaninha? Cadê a bandaninha? Marreta de plasma! Putz, vou ter que pegar. Não! Será que é bom a marreta de plasma, né? Ué, ela é 200% de dano corpo a corpo e dano alimentar. Eu tenho os dois, tá ligado? Mais um. Mais um bait. Não, mas essa arma pelo menos não tira a minha vida, tá ligado, mano? Vem tranquilo, marretão, cara, batata. Que isso, Jeffzão? Que isso, bebêzão? Só que tem elite nessa aqui, né? Meu Deus, esse elite. Ok, bebê. Ok, bebê, já sei que você me odeia. Já vi que você me odeia. Eu não consigo desviar direito, tô muito lento. Tô no menos dano dessa vez, hein? Pera aí, ô bebêzão. Pera aí, ô nenenzão. O senhor tá muito pago champinho, meu queridão. Eu tô dando dano nele, mas não sei se dá o suficiente, hein? Ok, eu vou fugir, mano. Eu vou tentar sobreviver aqui, rapaziada. Eu não prometo nada, tá? Ai? Eu vou tentar sobreviver aqui, rapaziada. Eu não prometo nada. Meu Deus. Ok. Dava até pra matar se eu fosse mais confiante, tá ligado, rapaziadinha? Mas confiança só se adquire com experiência, rapaziada. É fim. Fala bem gostosinha, hein? Vou até pegar mais um daninho. Não, eu quero esquiva e... Precisa de correr, bom. Precisa de ataque. É, preciso de batalha de ataque, verdade. Marretinha, rapaziadinha! Vou lançar a marretinha, hein? 50% de chance de explodir ou acertar, mano. Let's fucking go, pô. Tá, junto aqui, faz tudo roxo. Vamos de marretinha. Marretinha! Marretinha! O marretinha! Ah, suporte de comunidade é bom. Vou usar de ataque por cada inimigo vivo. Nice! Parece que a sorte tá virando pra batata, hein, rapaziada? Parece que a sorte... É, mano, já não tô perdendo mais vida, rapaziada. Tô ganhando mais vida do que eu perco. Coisa boa, hein? Seria essa Aran? Eu acho que dá até pra pegar uma gadanha agora, rapaziada. O que vocês acham? Gadanhazinha? Gadanhazinha trance? Ai, meu Deus. Aran? Ah, rapaziadinha. Só pega aquela bandana pra finalizar agora. Então, o dano do meu certo tá meio mesmo. Ainda tem T2, né? Eu tava dando tipo 64 outra vez. Mas será que foi porque eu peguei o canhão de vidro? Talvez tenha sido isso, né? Acho que eu tenho que pegar dano. Acho que tá 0% do meu dano. Marretinha explodindo tudo aqui, rapaziadinha! Marretinha! Vou até ver quanto dano deu a marretinha. Nossa, rapaziadinha! Estabilizei, eu acho, hein? Com essa batatinha. Essa aqui é a batata aprendiz, bebê. Aquele fundo com árvore rosa. Onde você pegou? Fundo com árvore rosa? Esse aqui? Bandaninha! Let's go! Bandaninha e bala de prata? Vamos lá, vamos lá, mano. A bandana! Let's go, rapaziadinha. Só pegar mais speed agora, filho. Cofrinho? É cofinho? Pode ser cofinho, mas tá meio tacho pro cofinho, mas vamos lá. O fundo antigo que você usava. Eu peguei no Moe Wals o nome do bagulho. M-O-E Wals. Procura aí no Google que você vai achar, mano. Agora qual o nome exatamente? Deve ser Sakura ou alguma coisa, mano. Todo fundo rosa de anime é Sakura ou alguma coisa. Que são as flores lá, as pétalas da rosa, né, mano? Me carrega a marretinha. Me carrega a marretinha. Ok. Ó, a esquiva funcionando. Nice. Rapaziadinha! Tô fortinho, hein? Bandaninha matando geral. Só não tô atacando muito rápido, né? Porque eu não fiz pederneiro dessa vez. Mas a marretinha tá explodindo geral, filho. Marretinha explodindo geral, rapaziadinha. Só que minha armadura é negativa. Eu não posso esquecer disso, tá ligado? Porque por mais que eu tô com bastante vida agora... Ai, olha lá! Desce muito rápido, mano. Desce rápido demais. Marblock de ataque, bom. Batamos de belo fundo. Acho que dá pra você lançar uma gada... Uma gada... Uma gada... 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 Bora! 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 Bora sem entrega! Gadanha full, Batatão! Ah, bebê. Acho que se eu ver uma gadanha, eu acho que eu corro agora, mano. Tá maluco? Já vai dar uma hora de brotete, filho. O pessoal do YouTube fica como? O canal de vod? Dormindo gostosinho, hein? Batatão, botei esse vídeo pra dormir. Já que essa batata aqui é o Aprendiz, mano. Tem aquela música, né, mano? I'll kill one's all. I'll kill one's all. I'll kill one's all. I'll kill one's all. Eu não conheço a Nessa. Tem uma rapaziada que não conhece... Qual o nome dessa banda mesmo? Ai, meu Deus! É muito dano, velho! Que eu recebo. Nem adianta ter tanta vida assim, cara. Mas é melhor do que eu não ter, mano. Aumenta a redenção do vídeo. Batatão inteiramente ganha enquanto a gente dorme. Tá rolando o palpite, mano? Tá mesmo? É frango que você pode cantar pra sempre. Isso é verdade. Mais velocidade de correr, dane-se. Eu tô com o Inter na que transforma... Não, eu tava na outra, né? Transforma pra escorrer em dano, né? Acelera o vídeo, bananão! Acelerar o vídeo é fácil. Quero ver acelerar a live, filho. Aí eu quero ver, neném. Aí eu quero ver o garotão. Nice, isso aqui é bom. Pô, mano. Tá vendo só item memizada agora, né? Vou até pegar um alcance aqui, mano. Ah, o meu dano tá menos 21. É por isso que tá memizada, meu dano, pô. Ninguém me... Por que tá menos 21? Ah, bandana, né? Bandana. Ai, rapaziadinha. Ai, rapaziadinha. Pode vir, Elite. Pode vir, Elite, que eu vou te amassar agora, Elite. Vou te amassar, menor. Achei que ia matar mais rápido, mas tudo bem. Olha. Peguei duas balas de prata, filho. Credo. Amassei o Elite, parceiro. Não, não, não. Pera, calma, calma. Calma, calma, calma. Brincadeira, brincadeira. Matei, matei o Elite. Matei o Elite. Quem diria que pegar duas balas de prata é bom, hein, rapaziada? Tá, agora eu tenho que estabilizar meu dano, filho. Tenho que estabilizar meu dano agora. Ah, meu Deus. Para de correr em cima das bolas. Tafarel. Tafarel tá impossível, rapaziada. Tá tocando música de Cuphead agora, matei. Uma vez que eu botei música de Cuphead no vídeo de Broteito. Deu um puta copyright. Eu tô no pimposão, né? Não é essa. Vou arrasar aqui, Broteito com Cuphead. Deu um puta copyright, filho. Mais dois de sorte por um porcento de chance crítica que você tenha. Menos seis. Recicla. Dano de avaliação mais alcance. Produtos de ataque. Peveu máximo menos... Isso aqui é bom. Normalmente tava a pressão de PV menos dois de velocidade. Pode ser. Mais uma marretinha. Pode ser mais uma marretinha. Acabou o dinheiro, né? Cara, precisa de coisa que dá dano. Precisa de dano aqui. Não vou achar, né, mano? Bate novo Cássio. Por que novo Cássio? Bora, rapaziadinha. Essas piadinhas de M&T. Ah, meu dano tá bom, né, rapaziada? Tá humilde o dano, né? Não tô tão forte como na outra, mas eu tô vivo, pelo menos. 122 de vida. Aí, ó. Árvore pra caramba aqui. Matando o bebezinho parado. Duas marretinhas marretando. Ful. Marretando. Ful. Vamos lá. Coisa boa. É isso. Quando eu levo o dano, dói, né? Quando eu levo o dano, dá uma leve doída. Marretinha dando duzentos de dano, filho. Marretinha tá carregando demais. Só que ela só vai de perto, né? Acho que o meu alcance é negativo também. Vou dar uma olhada. Alcance negativo que é meio misada. E aí, batatão? Essa batata é poggers ou noggers? Bebezinho, essa batata com cetro fica bom, mano. Ah, mas eu dou menos quatro só. Tá de boa? Aqui, ó. 42... Eu não fiz nada. Só o page level. 42 dano corpo a corpo, 20 dano no lance, 24 elemental. E 20 de engenharia, mané. Rapaziadinha, vou até pegar... Vai dar até a pena pegar a torretinha. Tô dando mole, né, rapaziadinha? Ah... Tô dando mole, né, rapaziadinha? Ah... Vou trocar lança-chamas. Tô dando mole, rapaziadinha. Era pra tá pegando a torreta full. Deixa eu pegar dano aqui. O meu alcance tá negativo? Se eu pegasse aqui, fica negativo o alcance, né? Ah, mas... Dane-se. Eu acho. Dane-se, eu acho. Olha a passagem de dano que acho que é por isso que a gadinha não funcionou. Não, mas o dano tava positivo quando eu peguei a gadinha. Pegadinha não, meu. Pegue a gadanha, pô. E esse bebezinho aqui? Nossa, que isso, bebezinho? Show de luzes? Nossa, muito dano que eu tô dando na gente, ó. Só a marretada, filho. Foge não. Só a marretada, filho. Morreu. Batatinha insana. Já fode, rapaziadinha. Podia tá pegando várias torretinhas da imóvel, mano. F-citas. Calma, meu zinho, que isso aqui é broteito. Tudo pode acontecer, tá? É broteito, primeiro. Ai, broteito. Como é bom jogar um broteitozinho. Tomara que venha o item vermelho bom agora, mano. Que me dê dano de preferência, tá ligado? Pode ser. Estômago extra, mas um de pv máximo ao coletar um consumível com a vida cheia. É bom isso aqui, né? Beleza. É bom. Mas não é tão bom assim, né? É bom, mas não é tão bom assim, né? Grilhão. Sua velocidade é limitada atual. Nossa, é mesmo, né? Ah, vai lá te correr. Ah, não. Grilhão é bom, pô. Não posso aumentar a minha velocidade de correr? Ah, mas tá ótimo isso aqui. Só que só vai aumentar o... É, tá bom. Tá bom, tipo. Não tá bom, bom, bom. Mas tá bom. Bom, bom. É grilhão, bebê. Não é culhão, não, pô. Retaliação. É. Onde é quanto é dano isso aqui, mano? 23 mil durante a última onda. Nossa. Nossa. Nossa, rapaziadinha. Gerador de energia. Nice. Gerador de energia vai salvar o ruim, mano. Bolha picante também. Que isso, mendizão? Um grelhão não, pô. Que isso. Que isso, mano. Se autobanha aí, vai, mendizão. Nossa, parece que eu tô deslizando pelo mapa, mano. Batatinha tá rolando, hein, rapaziadinha. 132 de vida. Coisa boa. Cetro eu acho que é bom nesse boneco aqui, hein, rapaziada. Pelo menos um cetrinho, tá ligado? Tipo, pega umas armas melhores, pega umas CMG. Pega um PagChompz em 10. Mais um cetrinho roxo. Pra dar uma upada na vida, talvez. Só pra dar uma segurada, tá ligado? Essa batata aqui compensa você ter uma arma de cada coisa. Uma arma ranged, uma arma corpo a corpo. Uma arma de engenharia, uma arma elemental. Tá ligado? Porque você ganha dano em todas elas, mano. Anota aí, vai, bebê. Anota aí, que eu sei que você que tá anotando aí, mano. É, mas até eu não consigo passar do perigo zero. Anota aí, vai, ô queridão. Alcance ajuda na marreta? Ajuda um pouquinho, mano. É, é... A metade, tipo assim... Se eu pegar 100 de alcance, dobra o ranged do... Da arma ranged. Dorma o ranged da arma ranged. Ele funciona pela metade na arma melee. Tá ligado, Goranel? Esse eu tô ligadozinho. Tá, esse aqui me deu... Esse aqui deixou meu dano positivo, rapaziada. Agora... Que o bicho vai pegar, mané. Agora que o bicho vai pegar, rapaziada. É agora. Agora sim, ó. 38 de dano. 64, 50 e poucos. Coisa boa, rapaziadinha. Deixa eu ficar paradinho aqui, vamos ver. Boa noite, Batão, cheguei tarde, mas vim E aí, Gabriel, tudo bom, mano? Chegou na primeira do dia, rapaziadinha Primeira do dia, muito bom Eita, primeira do dia, é bom demais É bom demais, como é bom Como é bom, rapaziadinha, primeira do dia A questão é o seguinte, rapaziada Dá pra matar o boss? Dá pra matar o boss? Eis Eis a questão Ah, bebezinho do Zicarum, bebezinho Teve que jogos hoje, tem uma exclamação games aí, bebê Disclamação games, não, exclamação hoje Dando no alcance, cara, eu pegaria mais uma esquivinha Só pra garantir agora Seja esquiva, né? Mais um de PV máximo por um de armadura que você tenha, menos quatro Coisa boa Ah, mais um cetro vermelho, beleza Mais dano Nossa chama, não Tomatito Só queria flamejante Ah, nossa, peguei três balas de prata Se eu não matar o boss Eu não vou nem falar isso porque eu vou acabar morrendo, mano Tá ligado? Eu vou acabar morrendo, vou ficar triste, mano Tá, vou gastar o dinheiro aqui, né? Beleza, vamos lá, rapaziada Wave 20 Três balas de prata e um sonho Como que vamos Ó o boss Ó o boss Toma marretada, toma Toma marretada, toma Toma marretada, toma Toma marretadinha, toma Marretadinha, toma Tome marretadinha, tome Foge não Foge não Calma, meu Deus Calma que eu não posso ser tão Pokerchamp assim, né? Calma, calma Foge não, foge não, foge não Foge não, foge não Pegando fogo full, ó Já era Let's go Ela liberei o bastão, mané Alterna entre ataque de empurrão e arco Ah, mimizando, hein? Salve, salve O Paz Agir do YouTube, muito obrigado por assistir Uma Hora de Broteiro, meu amigo Se inscreve e dá o like Boneca é bom, hein? Boneca é bom, hein? Mas tem que saber fazer a build, pô Let's go